Olá, meu nome é Karen Abessia e agora a dica é sobre PowerPoint, um recurso que deixa o seu PowerPoint com cara de Prezi. Se você nunca ouviu falar no Prezi, dá uma logada que você vai ver aquelas apresentações que ficam com o efeito de Zoom. Você clica lá, dá Zoom, volta, vai, volta. Só que o Prezi ele nasceu assim, esse é o objetivo. Então eu não considero que o Prezi seja um concorrente do PowerPoint e sim uma forma diferente de apresentação. Então eu vou te mostrar agora como trabalhar com esse Zoom aqui no PowerPoint 2016. No primeiro slide, eu vou te falar do meu objetivo final. O cliente me pediu uma apresentação em duas línguas. Só que em vez de salvar uma em português e uma em inglês, eu fiz a apresentação toda duplicada. Aqui eu começo com a parte que vai em português, ou melhor, em inglês. Ela vem até aqui e daqui até o final ela é português. Vou começar criando sessões. A sessão ajuda a organizar os slides dentro do PowerPoint e vai conseguir resolver esse problema e mostrar esse recurso do Zoom com mais facilidade. Então eu vou clicar aqui no primeiro slide da sessão que eu quero inserir. Vou clicar no página inicial e aí vai ter o botãozinho sessão para eu adicionar uma sessão. Ó, o nome vai ser inglês. Beleza. Agora, eu vou lá no primeiro slide da outra sessão, aqui, que é a primeira em português, e vou colocar de novo uma sessão. Adicionar a sessão português. Ok, o cliente não vai ver essa nomeação que a gente está fazendo. Essa sessão. Pronto. Agora, eu vou lá no primeiro slide, que eu tinha já feito esse recurso com hiperlinks, mas eu vou fazer diferente agora. Eu vou tirar aqui as bandeirinhas e vou te mostrar como o próprio PowerPoint tem o recurso de Zoom. Vou pedir inserir, Zoom. Eu posso fazer um Zoom de resumo, que ele vai criar para mim miniaturas aqui no slide, de cada sessão que eu quiser. Ou eu posso fazer o Zoom de sessão. Eu vou clicar agora no Zoom de sessão. Ele pergunta quais sessões eu quero fazer Zoom. Eu quero na sessão em inglês e na sessão português. Agora, marquei aqui as duas sessões e vou pedir inserir. O PowerPoint coloca para mim uma miniatura de cada um. Então, eu posso colocar, por exemplo, esse daqui é o inglês e esse aqui é o português. Vou deixar eles alinhadinhos. Vou mudar aqui para ficar mais bonitinho. E pronto! Vou te mostrar como funciona. Eu vou apertar um F5 agora e aí o PowerPoint vai apresentar em tela cheia para mim os slides. Foi para o primeiro. Só que aqui ele tem uma mãozinha quando eu encosto, olha o hiperlink. Olha só! Atenção! Vou clicar, hein? Vou clicar no primeiro. Não é o máximo, gente. Vou passando aqui todos os slides. Imagina que a gente chegou no final. O final é obrigado. Terminou. Vou clicar. Ele volta para o inglês. Aí eu clico no inglês. Ele dá um Zoom direto. Não é um recurso muito lindo? Olha, fui para o último. Se eu apertar o F5, ele volta de novo aqui para mim. E eu posso fazer essa brincadeira de Zoom dos slides, transformando a minha apresentação em PowerPoint em uma apresentação tipo Prezi. Eu espero que você tenha gostado dessa dica até para aplicar para suas apresentações de dashboards, que muitas pessoas ainda precisam usar o PowerPoint para fazer a apresentação final. Antes de ir embora, eu só queria mostrar para você o que a gente consegue fazer com esse Zoom num outro modelo, que é para fazer com vários slides. É só você vir aqui no primeiro e pedir para colocar um Zoom do slide. Aí eu posso falar que eu quero, por exemplo, o 2, 3, 4, 5. Vou dar o Inserir aqui. Ele vai colocando as miniaturas. E o legal é que se eu fizer a disposição dessas miniaturas não em ordem... Vou trocar a ordem aqui. Vou dar o F5. Olha que legal. Quando eu clicar... Ele fez um Zoom lá. Quando eu clicar de novo, ele vai para o lado ou para baixo ou para cima, de acordo com o lugar que eu pedi para fazer o meu Zoom. Podia ter feito com todos. Olha como é fácil. Seleciona. Vou apagar o Zoom aqui. Vou pedir para fazer um Zoom de slide. 2, 3, 4, 5, 6. Posso colocar todos. Assim, eu vou dar uma bagunçada. Coloco um em cada lugar. Ele está fazendo... Vou colocar justamente bagunçado para você ver que a disposição que eu faço aqui, que vai medir onde ele vai fazer o Zoom para mim. Está certo já? F5. Então, eu vou clicando. Eu quero esse. Aí, quando eu clico, ele vai para o próximo, que é o do lado. Ele vai pegando da sequência. Vai dando esse efeito super legal de Zoom. Até a próxima dica. Ah! Curte, dá o joinha aí. Compartilha. Conta para os seus amigos para a gente passar a corrente do bem. E disseminar a informação para os nossos colegas. Pode testar que eu juro funciona. Então, eu vou ver o botão. E aí, vamos lá! E se falan. E aí, vamos lá! E aí, vamos lá!